E é isso aí, assistimos agora o terceiro episódio que, putz, ele já começou ter isso pra caramba, hein? Pois é, chama Infestação. É, realmente tá infestado o negócio. Infestado. E, caramba, já começa com... Começa com background ali, né? Já sabemos que ela tem uma irmã, né? Tinha. Não é um irmão. Tinha. É, bom. E, caramba, que... Sabe o que eu achei legal? Putz, eu achei muito legal. Nossa, ela é muito psicopata mesmo. É. Não é... Porque, por enquanto, até agora, o que a gente já assistiu é que ela é meio mal-caráter, é meio sobrevivente e tal. Agora é psicopata mesmo. Agora é psicopata mesmo. Sabe o que eu achei bacana? Achei um toque legal? O nome... Porque ela assume o nome do Dr. Smith, né? Sim. Mas o nome dela é Jane Harris, sei lá, não sei o que, né? É J-R, né? É só... J-H, né? São as mesmas... As mesmas iniciais do Jonathan Harris, que era o ator que fazia o Dr. Smith na série clássica. Achei um toque muito legalzinho. É um micro detalhe, assim, mas... Putz, legal. Ele... Ela tá tomando... Ela não é o Dr. Smith. Ela tá sendo um novo Dr. Smith, né? Eles deixam isso bem declarado, assim. A gente não quer tomar o lugar dele, né? Eu achei muito legal. Caramba, que legal isso. Gostei muito disso. Tô gostando muito dessa coisa... Dessa conexão desse novo... Perdido nos espaços com o original. Com o antigo, né? Tô gostando muito disso. E só um detalhezinho que eu peguei... Logo no comecinho, acho que antes do diálogo das duas irmãs... Tem uma musiquinha de fundo. De piano. Essa música de fundo é a música que o Andrew tocava no Homem Bicentenário. Ah, é? Uma menininha. É, exatamente. Tem uma cena justamente que ele... O robô, né? O Homem Bicentenário, ele ensina piano pra menininha, né? E ele tá lá ensinando as coisas... É exatamente a mesma música. Eu achei uma coisa muito legal. Você lembra o nome dessa música? Putz, não lembro. X, tá ok. Eu vou lá. A gente vai colocar aqui nos documentários, não. Nos comentários. A gente vai fazer um documentário a respeito dessa música. Exato. E, cara, é muito legal. E, assim... Ah, não usa a dread, então, né? Não usa. Mas, assim, uma coisa que eu... Pelo que eu entendi... Ela não mata a irmã. Ela só adormeceu ela. Porque no finalzinho, quando ela tá indo embora, já com a roupa, com o chip e tudo mais... Aparece ela, no fundo, né? Ela ainda tá meio acordada. Tá com os olhos abertos e ainda tá se mexendo. Então, eu acho que ela só adormeceu a irmã mesmo. Mas, com... Nossa, eu... E é legal, né? Porque... Quando eu tava assistindo... Antes disso, né? Caraca, meu. Ela matou a irmã mesmo. Na verdade, ela é uma... Uma pessoa que toma personalidades dos outros pra ela, né? Ela tomou a da irmã e depois tomou a do Dr. Smith, né? E tem um filme com a Angelina Jolie. Agora eu não vou lembrar. Que tem um vilão que faz isso. Ele rouba a história da vida das pessoas e pega... É tipo um serial killer, né? E ele vai, estuda a vida da pessoa, aprende tudo sobre a vida da pessoa. Aí ele mata a pessoa e assume a identidade dessa pessoa. E aí, quando ele cansa daquela identidade, ele escolhe uma outra pessoa. Aí ele aprende tudo sobre a vida da pessoa e mata a pessoa e toma... É verdade. É verdade, eu lembro. Eu não lembro o nome desse filme, mas é com a Angelina Jolie. Também assisti esse filme. Esse qualquer. É um que ele é... No final, ele é um artista, né? Alguma coisa assim. É. Inclusive, tem uma cena que a Angelina Jolie... Aí ela finge que ela tá grávida, né? E aí o cara vai... Esfaqueia a barriga dela. Você acha... A puta tá sendo pesada, assim. Aí no final, ela não tava grávida, né? É, é. Exatamente isso. Exatamente isso. Caramba. Nossa, não tinha lembrado disso. Mas realmente, esse é um filme muito legal. É comigo. Assista. Eu não lembro o nome, mas... Mas vale a pena, assim. É da Angelina Jolie, enfim. Então, é só... Tá lá no currículo dela. Inclusive, o IMDB postou a ordem dos episódios ao contrário. O segundo episódio do Perdidos no Espaço chama Diamonds in the Sky. E esse chama... Infection. E, enfim, no IMDB tá ao contrário. É como se o terceiro fosse o segundo e o segundo fosse o terceiro. Tá invertido. Lá no IMDB. Só tá errado, só. Enfim, alguém vai corrigir daqui a pouco. Tem erro de digitação. É. Foi o estagiário que... Foi. Foi o estagiário. Enfim. Eles estão tentando tirar a nave debaixo do gelo lá, né? Porque a caverna vai colapsar e aí eles vão ficar soterrados meio que pra sempre, assim. Não teria jeito, né? Isso. E... E aí eles descobrem que tava vazando combustível. Depois eles descobrem que não era vazando combustível. Tinha umas minhocas gigantescas. Comendo combustível. Tava dando um open bar ali de gasolina pra galera. Que o combustível deles é abaixo de metano, né? Sim. E é legal que é abaixo de metano e depois a Penny vira lá e fala... Nossa, mas esses bichos parecem que saem da bunda de alguém e tal, né? É, então. É disso aí mesmo. É de metano. Muita produção ali. Muita, muito, muito. Pra fazer a nave funcionar. De novo, eles continuam nessa... Do... A Maureen, né? Não querer o John mais, né? Como marido, né? Mas, pô, ela não quer o cara. Mas eles se mantiveram juntos na viagem, né? Eles têm que... Tomara que eles mostrem como é que foi essa decisão aí, né? Olha, a gente não é mais um casal, mas você vai com a gente, né? A gente não vai se separar. Então, eu... Porque eles não têm mais uma relação de casal, assim. Eles não são um casal, né? Eu acho que tem um pouco, sim. Eu acho que... Ele tenta reconquistá-la, né? É, é verdade. Mas eu vejo um pouco que ambos estão tentando reconstruir um pouco. Ela é bem pouquinho, né? É, sim. Ela ainda tá com muita resistência mesmo, mas... Ela não tá com muito afim com essa ideia de voltar com ele, não. Mas ele, eu vejo que tá tentando... E ele, assim, uma reaproximação, assim, tentando reconquistá-la, né? Assim... Mas reconquistar os filhos também, né? Sim, sim, sim. O sul... Porque... É militar, daí vai pra outro país, vai em outro continente e tal. As coisas ficam viajando o tempo todo, né? Não fica presente. Porque a relação deles era bem estável, assim, né? Antes da luz lá... Luz não, né? Do asteroide que talvez entrasse em... 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 Chocasse com a Terra, né? Uhum. Mostra eles lá no Natal e tal, fazendo amigo secreto e tal, aquela coisa. Toda a relação deles era boa. E aí, naquele Natal, eles têm a informação de que tem esse asteroide vindo pra Terra, e essa coisa vindo pra Terra. E depois a gente sabe que eles foram selecionados já pra... É... E... Como colonos, né? Pra fora do planeta. E a relação deles já tá mudada, né? Então, algo aconteceu entre o momento da descoberta do asteroide pro momento da saída da Terra, né? A relação deles se desgastou nesse período. Sim, sim. Mas eu até já meio que... Você falando, eu já até imaginou o porquê, assim. Porque com essa notícia, obviamente, todo mundo se... Ficar instável, né? Não só a própria sociedade, mas os próprios países vão querer... Tomar alguma coisa do outro e tal, essas coisas. E eu imagino que o pai, o professor militar, ele muito provavelmente vai ter que ficar indo de país em país e tal, as coisas, fazendo missões. É... Pra tentar controlar as coisas. Sim. E eu acho que foi nesse... Nessa coisa de ficar muito tempo fora, esse tipo de coisa, que eu acho que deve ter desgastado muito. É, ele se afasta... Sim. E a relação vai... E acho que agora, por ele estar presente, né? Ele vai... Tá tentando reconquistar mesmo os filhos e tal, as coisas. Ele é um cara bacana, né? Porque afinal de contas, tá lá, né? Não, e ele é um cara bacana. Ele não é um... Sim, sim. Um cara... Não gostável, né? Sim. Ele meio que perdeu o tato com a família, assim, né? Porque ficou distante. Não sabe mais como conversar com as filhas. Né? Quando ele tava falando com o Will, né? Ele falou, ah, você gosta de beisebol ainda, né? Que parece que era uma coisa dele, que ele passou pro filho, né? Então, assim, ele meio que perdeu o tato com a família, né? Mas não que ele seja uma pessoa ruim por isso. Ele perdeu pela circunstância, né? Talvez. Sim, sim. E até, por exemplo, na cena que o Willian, ele tá jogando bola com o robô, né? E o pai observa de longe. E até, eu acho que ele fica imaginando, putz, olha lá. Aquela coisa que a gente comentou no último episódio, né? Encontrar o pai no robô, né? Encontrar o pai no robô. Mas, assim, também ele se vê ali como se... Sim, na foto do pai ele tá lá, mas ele ainda... Eu imagino que ele ainda esteja vendo que... Nossa, ele tá fazendo isso meio como se o Will fosse o pai do robô. Da mesma forma que ele ensinou pro Will, o Will tá ensinando agora pro robô. Pro robô. Então, mas é isso. Mas também tem essa relação de... Bom, é isso. E esse episódio tem mais uma relação com o Exterminador de Futuro 2, né? Que é quando ele vira pro robô e fala... Não, se você vai ficar aqui, você não pode machucar ninguém e tal, né? É verdade. E de novo o Exterminador de Futuro mostra como que se faz robôs aí, né? E realmente é... É muito isso, né? Porque é um Exterminador mesmo. Sim. Porque até onde a gente sabe, tudo que aconteceu lá na nave, tudo que foi destruído, foi porque esse robô aí destruiu. É, o pouquíssimo que a gente sabe, né? Então, é, realmente não dá pra afirmar realmente que foi ele. É, até daria. É, a primeira vez que eu vi eu achei que eram dois robôs diferentes. E depois, depois ou não, é o mesmo, né? Naquela cena, na que ele toca e vê as coisas e tudo mais. Mas é isso. Realmente foi uma conexão com o Exterminador de Futuro de novo muito legal. Vai ser interessante quando o resto da colônia encontrar a família e o robô estiver ali, né? E aí? O que a gente vai fazer com esse robô, né? O robô já tá ali junto com eles, né? E já ajudou, já salvou o filho. Esse episódio, o robô ficou de guarda pro Will Robinson o episódio todo. Tipo todo, sim. Tem um problema aqui, Danger Will Robinson, né? Falou várias vezes no episódio e ficou ali pra proteger ele das minhocas malucas lá. E assim, é, logo no finalzinho, né? O robô, ele entrega a arma que ele imprimiu pro Will, né? Você, logo no início, você, quando você, quando a mãe descobriu que a impressora tinha sido usada, você pensou nisso também, que tinha sido o robô? Não pensei que tinha sido o robô. Eu pensei. Você pensou? Eu pensei que tinha sido o robô, porque a superfície lá da impressora tava arranhada, tava coisada, né? Ah, eu não reparei nisso. Putz, eu acho que foi o robô. Porque, obviamente, a mão dele é mecânica e tudo mais, né? Na hora que ele pegou, deu aquela arranhada. Ah, legal, bom, doutor, eu não peguei essa. Não, eu pensei que tinha sido a doutora Smith mesmo e que ela tava já se armando ali pra alguma trama dela, né? Bom, mas agora que a doutora Smith viu, né, a arma, a gente sabe que ela vai pegar. Bom, agora vai pra mão dela, é. Porque ela já tá, ela ficou presa com o Will Robinson ali dentro do quartinho lá, né? Boa parte do episódio. E ela ficou ali de chavequinho com ele, ficou mostrando como ela é amiga, como, ah, você pode confiar em mim, o que você precisar e tal. Então a gente tá querendo ganhar a confiança do menino, né? E outra coisa muito interessante que eu meio que peguei na doutora Smith, né? É que ela meio que claramente é uma psicopata, né? E ela tá falando que é psicóloga. Então eu acho que realmente dar todos os seus, a sua mente, os seus segredos e tudo mais pra um psicopata realmente é um negócio muito perigoso. E ele lembra um outro psicopata psicólogo muito famoso, né? Sim. Diga o Hannibal Lecter, né? É, esse é ótimo também, né? Achei uma outra pegada muito legal. Psicopata, psicólogo. Psicopata são personagens legais, né? Sim, sim. E muito perigoso. E ainda sendo psicólogos e sabendo tudo, eu acho que é mais perigoso ainda. Agora, ela não é uma pessoa que a gente pode tomar muito o que ela fala como verdade, né? Ela falou que ela é psicóloga. Não, claramente a gente sabe... Pode ser e pode não ser, mas... A gente sabe que não é. Não sei porque ela tinha falado isso. Mas pelo doutor, né? Então acho que psicóloga, acho que... É. Não precisa falar nada muito... Mostrar um doutorado e tudo mais. Não, é porque senão... Ah, então... O cara precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer não sei o que. Ela fala... Ah, não é minha especialidade. Não é minha especialidade. Não, então ela fala... Minha especialidade é a conversa. É, eu não sou esse tipo de doutor, né? Ah, mas você é doutor em o quê? Em astrofísica, né? Então leva a gente pra casa. Não, peraí. Também não sou esse tipo de doutor, né? Então pegou dos doutores o que... O que ela consegue enrolar, né? O que ela consegue enrolar, exatamente. É. É, bom ponto, é. E... Que é isso? É, eu acho que... Caramba, que episódio... Um dos chefões lá da... Da Navizona... Como é que chama a Navizona? É... Esqueci o nome da Navizona. É... Reconheceu ela, né? Pegou a ficha dela lá e viu que a... Capivara era a grande ali, né? É... E então ela... É... Tava ferrada ali, né? Agora a gente sabe porque ela tava fugindo, né? Sim. E é engraçado que aquele outro cara, que era o segurança do negócio, meio que tinha um romance com a irmã dela, né? Isso. E aí ela já mandou o cara pelo airlock ali, né? Foi... Foi... Foi dar uma volta no espaço, mas sem a roupinha. Aí não volta. É... Isso também já faz pensar uma outra coisa, né? Hum. Será que a irmã também era... Também. Super competente e tudo mais ou meio que foi por outros meios, né? Então cada vez mais tem menos pessoas competentes nessa colônia, né? Todo mundo tava meio comprado ali, todo mundo tava meio... É, ok. Que é uma coisa legal, né? Ok. A gente quis mandar a nata da humanidade e, na verdade, não foi a nata da humanidade, né? Foram os que conseguiram ir, mas... Foi a humanidade real, né? Foi a humanidade. Né? Porque a gente não... Não foi o melhor da humanidade, mas foi a humanidade. Foi a humanidade, né? Foi a fatia horizontal, né? Pegou um pouco de tudo, né? Pegou um pouco da nata, pegou um pouco do pior também, que seria o Dr. Smith aí, a Dr. Smith, né? Isso, isso. E assim, no finalzinho, né? Eles conseguem fugir, né? Mas, assim... Jogando combustível fora, é isso? Então, eles jogaram... Porque eu... Ok, tá ok. Eles, de acordo com as grandes explicações da... Tinha na mangueira um pouquinho. Tinha na mangueira, né? Pô, mas que mangueira é essa? A bela mangueira, né? Que deu pro foguete voar até a cidade vizinha, até o outro continente? Esses motores novos, que são super econômicos, né? Ah, entendi, entendi. Duas gotinhas de gasolina, vai longe. Ok. Faz... 27 km por litro. 500 km por litro, né? Entendi, entendi, entendi. Agora... E mesmo assim, jogou combustível lá debaixo deles... Deixou pros bichos comer, lá. Deixou pros bichos comer, e acendeu o motor, e nada aconteceu? Nada, é nada, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá, tá, sussa. Tá, entendi. É tipo diesel, né? É por pressão, né? Ah, entendi. Ok, ok. Então, o negócio é de metano, né? Eles vão ter agora que produzir combustível pra nave funcionar. Então haja fejuca pra galera ali, né? Pra encher aquele tanque de negócio lá. Sim, sim, sim. Ok, justo. Bom... E assim, e agora, nossa, deu um ar de fim, né? De série, porque agora eles pousaram num lugar maravilhoso... Eles têm até laguinho agora. Se tem laguinho, chegou no final. Chegou no final, né? Final feliz, tá no meio da floresta com um laguinho maravilhoso. E... E agora eles têm contato com todo mundo, eles estão tendo mensagem das outras Júpiter, né? Que desceram. Eles têm contato com... Pelo menos eles conseguem receber, né? Sim. Mensagem da nave que tá em órbita. Acabou o final feliz, é isso mesmo. Bom, agora acho que eles vão reagrupar, né? Com o resto do pessoal. E vamos ver o que mais tem, né? De sobrevivente aí, né? O que será que tem naquele laguinho lá, hein? Será que o cara da galinha vai aparecer? Será que a galinha vai aparecer? Eu quero o cara da galinha de novo. Bom, é isso. O terceiro episódio acho que foi isso, né? Não tem muito... Então a gente vai assistir o quarto. E a gente já volta, não sai daí. Aliás, sai, vai assistir o quarto e volta aqui com a gente. Até daqui a pouquinho. Até. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Tchau.